Olá, bom dia! Começa agora mais um Bom Dia Baixada. Entre os nossos convidados de hoje recebemos dois especialistas em segurança. Paulo Rogério Coelho, diretor regional do CIN de Guardas, e Sérgio Ricardo de França, que está a caminho, presidente do Instituto de Segurança Pública Municipal. E vamos conferir agora algumas notícias do dia. Começa amanhã a segunda etapa do processo contra a presidente afastada Dilma Rousseff no Senado. O senador Antônio Anastasia, relator da Comissão Especial do Impeachment, ficará encarregado da apresentação do plano de trabalho. A presidente afastada deve apresentar uma nova defesa por escrito até o dia 31 de maio. A partir daí, um novo relatório será elaborado por Anastasia, votado na comissão e depois no plenário da Casa. Se aprovado o relatório no plenário, será marcado o último julgamento que pode tirar definitivamente a presidenta Dilma do cargo. O engavetamento registrado dentro de um túnel na subida da Rodovia dos Imigrantes na tarde de ontem, por pouco, não terminou em tragédia. Conforme informações da Ecovias, a colisão envolveu seis veículos de passeio e uma carreta. O acidente ocorreu no quilômetro 53, sentido capital, na altura de Cubatão. O trânsito chegou a ser bloqueado parcialmente, mas cerca de uma hora depois, o tráfego em todas as faixas já havia sido liberado. Todos os veículos envolvidos no acidente já foram registrados, retirados do local. Eu começo o programa de hoje com o Coelho. Bom dia, Coelho. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Vanesca. Bom dia a todos telespectadores. E eu queria perguntar, falando sobre segurança, como você avalia o cenário para os servidores que atuam no setor? Bom, hoje o cenário é meio complicado. Nós estamos aqui na região metropolitana da Baixada Santista, nós temos um déficit muito grande de investimento dos gestores municipais. Nós estamos com a nossa Lei 13.022, que está prestes a vencer o prazo de adequação das prefeituras e até o momento são poucas as cidades que se adequaram à lei e conseguiram fazer o investimento necessário para os seus equipamentos municipais. Você entende como satisfatório, efetivo e a capacidade operacional da região hoje, Coelho? Olha, há um grande aporte financeiro, principalmente da cidade de Santos, que é uma cidade que tem um PIB, tem um orçamento compatível para fazer o investimento. Mas é que a gente não analisa que pelos gestores hoje de Santos, eles não fazem o investimento necessário, porque ainda os profissionais que estão à frente, tanto o secretário quanto o comandante atual da Guarda de Santos, eles não têm realmente um comprometimento com a categoria da Guarda Civil Municipal. Então, nós precisamos, primeiramente, alterar o comando, e até o comando, digo, não só o comando da Guarda Efetiva, mas com uma secretaria também, com um gestor realmente de carreira, que é o que prevê na nossa Lei 13.022 hoje, e vai vencer agora em agosto. Acho que com essa alteração, eles vão poder dar maior embasamento aos prefeitos municipais, da maior efetividade e aplicações das verbas que hoje as guardas necessitam. Eu queria que você falasse um pouco da atuação dos sindiguardas. Olha, o sindiguardas, ele retomou os trabalhos em 2014 e vem fazendo um trabalho regional, é um sindicato metropolitano, ele abrange todos os nove municípios, mas só, somente, não todos, a exceção de Cubatão, ainda que não criou a sua Guarda Municipal. Nós viemos fazendo uma intervenção no sentido de criar uma parceria com a Prefeitura para que ela possa realmente fazer uma gestão mais eficiente das suas guardas. Então, nós viemos tentando sempre um contato, fazer um canal aberto de discussão para que os prefeitos recebam o presidente dos sindiguardas, recebam toda a sua diretoria técnica, e assim a gente possa nortear todas essas mudanças necessárias, que o prazo já está vencendo e os prefeitos correm risco de terem ações de improbidade administrativa por conta das não adequações no prazo legal. Há quanto tempo você é servidor e em que cidade você atua? Bom, eu sou servidor já há mais de 15 anos, no município de São Vicente, e venho fazendo um trabalho já. Eu participei também da União Nacional dos Guardas, que é uma entidade nacional, na qual a gente vem fazendo um trabalho também de intercâmbio com todas as guardas no Brasil. Então, a gente já tem uma certa experiência, eu acho que a gente está aí com total disposição para que os gestores possam realmente fazer esse contato e ter todo o subsídio necessário para fazer as adequações. É caso um pouco de boa vontade, realmente, de estar recebendo a categoria para esse fim. Eu queria que você falasse um pouco sobre os prazos legais. A cidade corre o risco de perder? Como é que funciona? Explica para a gente. Bom, o prazo agora vai vencer dia 8 de agosto, né? 8 de agosto, encerra-se o período de dois anos, né? A lei foi aprovada, foi aprovada em Brasília, chama-se a PEC, uma PEC não, uma lei, uma lei nacional que ela regulamenta a atividade dos guardas, que é a 13.022. Então, essa lei, ela foi editada em 2014, vence agora, deu-se um prazo de dois anos para que as prefeituras se adequassem, né? As suas guardas fossem devidamente armadas, fossem treinadas, tivesse sua ouvidoria, corrigidoria, todo o aparato de estrutura, né? Comunicação, viaturas, que ainda, infelizmente, não é por falta de orçamento, que eu tenho notado. Existem os orçamentos municipais que existe a previsão de se gastar com o seu equipamento. E há uma inversão, né? A prefeitura, as prefeituras, né? Especialmente Santos e São Vicente, elas têm gastado muito com o Estado, o membro, né? Que é o governo do Estado, do que realmente com a guarda, com o seu equipamento. Vou citar um exemplo disso, das principais guardas da região, que é Santos, não tem, como São Vicente também, não tem uma base própria. A base própria da guarda de Santos é no mercado. São Vicente foi despejada da rodoviária, foi noticiado várias vezes. Agora está numa casa alugada, na 11 de junho, que também é provisório. Então, realmente, é totalmente inadequado. A guarda, ela precisa ter uma base própria para poder realmente fazer o investimento na sua infraestrutura, possa buscar verbas federais para fazer a sua ampliação e a adequação a todos os artigos que a lei orienta. Agora, fazendo uma análise aí das nove cidades da Baixada Santista, no que se refere à segurança, qual a mais avançada e qual apresenta mais falhas e dificuldades? Muito bem, muito boa essa pergunta. Olha, nós estamos em uma região metropolitana, né? O crime aqui, ele é realmente, ele é muito ativo em todas as cidades da região. Com a diferença do investimento das cidades. Nesse quesito, Praia Grande, ela vem despontando muito mais à frente das demais, né? O sistema de monitoramento de Praia Grande é um dos mais avançados que tem. Tem mais de 1500 câmeras, realmente tem equipamentos de leitura, até de emplacamento. Então, é uma referência para as demais cidades. E eu estive participando, inclusive, semana passada, do Quinto Fórum Paulista, que foi na cidade de... vou fugir o nome agora da cidade. Nós tivemos um índice, um índice lá que Praia Grande estava em 12º lugar na estatística do governo do estado. É Pirassununga, me lembrei agora. Então, na cidade de Pirassununga, foram também recebidos lá pelo comandante Pirassununga, pela prefeita. E, então, quer dizer, de todas as cidades do estado de São Paulo, Praia Grande figura com a 12ª em números de ocorrência. Por quê? O efetivo são 400 homens na rua, são homens... estão armados, né? Devidamente treinados. Tem viaturas, se não me engano, mais ou menos 40 viaturas. Então, o prefeito lá, Mourão, fez o investimento na segurança pública, que é o que a gente espera dos demais gestores. Nós estamos em anos de eleições municipais, Então, a gente espera que os pré-candidatos à prefeita realmente tenham programas de segurança pública e visem os seus equipamentos municipais que precisam, estão agonizando, precisam de investimento e precisam... E Praia Grande, como uma referência, ela pode ser colocada da mesma forma. Tá bom. Obrigada, Coelho. Vamos acompanhar outras notícias. A falta de segurança e de policiamento é a principal preocupação para o Santista. Isso é o que aponta a pesquisa feita pelo Instituto Opinião. Para os entrevistados, 21,2% acreditam que a falta de segurança e ausência de policiamento é o principal problema de Santos e que este fator é o que mais prejudica a vida dos munícipes. A pesquisa ouviu 415 pessoas entre os dias 9 e 11 de maio. E o França acabou de chegar. Muito obrigada pela sua presença, França. E eu queria já começar perguntando o seguinte. Muitos comentam que a polícia tem a sua capacidade de atuação limitada desde a Constituição de 88. Hoje em dia, a polícia prende e a justiça solta. Você concorda com isso? Bom, bom dia a todos. Eu concordo em partes com essa afirmação. Evidentemente que a Constituição de 88 é chamada de Constituição cidadã, não à toa. Por isso, ela é uma Constituição que estabelece, obviamente, no seu artigo 5º, uma série de direitos fundamentais que hoje em dia precisam ser respeitados pelos órgãos de segurança pública. Evidentemente que isso traz para a população, muitas vezes, uma sensação de que os poderes da polícia estão excessivamente limitados em razão da aplicação desses direitos previstos no artigo 5º. No entanto, até aproveitando essa pergunta, acho que para que a população possa ter uma real noção do que é hoje o cenário da segurança pública no país, a gente precisa analisar que a segurança pública é, na verdade, um sistema. O desafio hoje das autoridades, dos agentes governamentais, é discutir com a sociedade a reformulação desse sistema. Parar de enxergar a segurança só como uma atividade essencialmente de repressão policial. Então, quando nós analisamos a segurança de uma forma sistêmica, ou seja, analisando todas as agências e os órgãos que envolvem essa estrutura, a gente começa a perceber que para a segurança funcionar, não basta que a polícia tenha uma repressão eficiente ou eficaz. É preciso que todos os órgãos do sistema funcionem harmoniosamente, planejamento integrado, com ações integradas, para que a população possa perceber a eficiência desse resultado, não só pelo viés da prisão ou da repressão, mas também pela diminuição dos índices de violência. Perfeito. Coelho, você vê sintonia entre as esferas municipais, estaduais e federais do governo em relação ao desenvolvimento de políticas públicas para o setor de segurança? Bom, até complementando o que o França mencionou agora, o foco das polícias em empreender, empreender, eu acho que está extremamente ultrapassado. Normalmente, nós trabalhamos em prevenção. E a guarda civil municipal, ela é a polícia do prefeito. Ela tem a vocação, desde a sua formação, de polícia comunitária. Então, por mais que a PM, desde o evento da favela naval que aconteceu, instituiu o programa de policiamento comunitário, foi buscar essa instrução até no Japão, do policiamento comunitário municipal de lá. Isso quem faz é a guarda e com excelência, porque a guarda é do município, conhece toda a sua população. Então, acho que essa sintonia para haver, tem que primeiramente passar pela linha de comando. Tem que haver um esclarecimento para os prefeitos da realmente real capacidade das guardas e colocar um gestor realmente que conheça a vocação e a aplicabilidade da guarda no seu município. Então, há a possibilidade sim, o programa da própria Secretaria Nacional de Segurança Pública de se instituir verbas para as guardas, não só para as polícias estaduais também. Então, a partir do momento que você realmente tenha gestores que queiram fazer um trabalho efetivo, dá para realmente ter uma sinergia tanto da guarda como as polícias estaduais. Perfeito. França, qual a sua avaliação sobre a indicação do ex-secretário de segurança do Estado, Alexandre de Moraes, para o Ministério da Justiça? Como é que você viu essa indicação? Vim com bons olhos. O Alexandre de Moraes já tem aí um currículo bastante testado, né? Nós tivemos algumas oportunidades, eu estive com o Alexandre de Moraes por duas oportunidades, tratando nessas questões que envolvem o sistema de segurança pública e a inclusão dos municípios no sistema. Acho que o Alexandre de Moraes tem sido vanguardista em muitas coisas, uma delas foi essa, foi a questão de aproximar o trabalho das polícias dos municípios. E acho que por todo esse histórico, nós temos uma expectativa de que ele vai fazer um bom trabalho frente ao Ministério da Justiça. Você concorda com o França? Eu realmente espero que ele realmente dê uma abertura e contemple principalmente as guardas também, né? Realmente faça uma agenda positiva, receba o nosso presidente do CNGM, o Zéas, até o próprio França também, que tem várias ideias que possam estar colaborando. Então, se ele abrir esse canal realmente para que, como já foi feito algumas reuniões, inclusive quando ele era secretário de Segurança Estadual, a gente consegue avançar nas políticas, justamente na pergunta anterior, de integração das forças, realmente respeitando a limitação de cada, territorial de cada força, poder realmente fazer uma segurança melhor, é o que a gente espera, né? É de conhecimento público que a falta de segurança está entre as principais queixas da população brasileira, mas a pesquisa divulgada em Santos mostra que a preocupação do Santista com segurança chega a ser maior do que com a saúde e educação. Por exemplo, França, na sua opinião, o que isso reflete? Um cenário bastante preocupante, na verdade, né? Mas para nós não é nenhuma surpresa. O nosso Instituto já realizou diversas pesquisas na região, uma delas em 2011, na pré-grande, em 2013, na cidade do Guarujá, que já demonstrava essa tendência. Santos mesmo apresentou, em 2009, 2010, uma alta da insatisfação muito grande com a consegurança pública em relação a essas pesquisas realizadas. Nas eleições que antecederam a segunda eleição do prefeito Papa, antes dessa eleição do atual governo, o Instituto Ipate também já revelava essas preocupações. Então, o que a gente analisa é que o reflexo disso na economia é muito grande. Eu estive participando de um seminário sobre turismo de recepção, turismo receptivo na cidade de Itanhaém, na semana retrasada, e lá nós fizemos essa análise de que o impacto na economia em especial, na economia do turismo, na cadeia do turismo, é muito negativo. E essa percepção as pessoas têm exatamente em razão dessa combinação de fatores, que a gente estava discutindo agora há pouco, na eficiência do sistema e também na falta de políticas públicas claras, que mostrem para as pessoas que as agências públicas estão tomando medidas efetivas para diminuir essa sensação de insegurança. O Estado de São Paulo gasta, em média, R$ 10 bilhões por ano com segurança pública. Isso significa que o valor gasto por pessoa no período de um ano é de cerca de R$ 235. Eu queria que você comentasse sobre isso. Você entende a falta de investimentos no setor como um dos principais problemas? Olha, é muito pertinente essa pergunta, porque tem orçamento, como eu falei anteriormente, no primeiro bloco, inclusive, só que gasta mal, os gestores gastam mal o dinheiro. E eu vou citar um exemplo muito pertinente. No caso de São Vicente, que eu vivi não há muito tempo, nós tivemos um aporte muito interessante. Foram mais de R$ 3 milhões, se não me falha a memória, para montar um monitoramento em São Vicente, na época na gestão ainda do prefeito Tércio Garcia. E hoje você vai falar para mim como é que está o monitoramento em São Vicente? Eu falo, não existe. O monitoramento não existe. O equipamento foi totalmente sucateado, realmente não foi contratado software de gestão das imagens, quer dizer, a nossa central que funcionava no oitavo andar do CAM, que é o complexo municipal, ela foi fechada. Os guardas utilizavam aquilo como base de referência, patrulhamento. Eles nem têm mais essa base. Eles estão agora patrulhando sem esse ponto de apoio. Então, realmente, esse é apenas um exemplo de vários outros que a gente pode estar citando aí, de falta realmente de aplicação correta e boa gestão dos recursos que existem, tanto na Secretaria Nacional de Segurança Pública, como nos orçamentos municipais. Santos, recentemente, pelo Sindiguar, nós denunciamos o Canil, da Guarda de Santos, que estava realmente, foi até matéria do Diário do Litoral. E o vereador Kenney conseguiu uma emenda de R$ 250 mil. E a Prefeitura, até agora, pelo que eu tenho informações, não começou a reforma do Canil da Guarda. E outras e outras coisas que tem para se relatar. Perfeito. Obrigada, Coelho. Vamos conferir mais algumas notícias. Apesar da Baixada Santista ter leitos de UTI em proporção pouco acima do recomendável, a estrutura ainda é deficiente em algumas cidades. Dos 1.796 leitos utilizados pelo SUS, 204 são UTIs. A quantidade geral de acomodações é considerada defasada em alguns municípios da região. E três deles não dispõem de UTI. Mongaguá, Bertioga e Itaiaim. O governo do estado deve enviar, hoje, quase 2 milhões de doses extras para as cidades paulistas darem continuidade à campanha de vacinação contra a gripe H1N1. No estado, a campanha foi prorrogada até o próximo dia 31. Na Baixada Santista serão destinadas mais 106 mil doses. Por enquanto, não está confirmada a imunização nas cidades onde o estoque havia zerado. Será retomada ainda hoje. Recentemente foi divulgado que apenas 2% da pasta de segurança são investidos em armamentos. Nós vemos na televisão que, hoje em dia, muitas vezes o bandido tem armamento melhor do que o da própria polícia. Coelho, eu queria perguntar sobre isso. Então, essa defasagem é sentida na corporação? Não, sem dúvida. Ela é sentida. Nós temos até acompanhado várias matérias no tocante ao armamento, inclusive da empresa nacional, hoje, que fabrica os armamentos para as polícias estaduais, até para as guardas municipais, e da baixa qualidade desse armamento. Há muito problema de falha no armamento. Então, pelo monopólio dessa empresa e até pela política do desarmamento, tudo isso culminou para que nós tivéssemos pouca concorrência das empresas de armas. Então, a gente espera que possa ser revista toda essa legislação, para que possa, realmente, hoje, não só melhor aparelhar as polícias como um todo, e também incluir nas guardas municipais essa política de armamento, que hoje, principalmente na nossa região, ainda está muito aquém do que a gente espera. Falam-se muito, há muito mito da arma, mas a arma em si, ela não faz, é uma ferramenta de trabalho. O problema é a intenção das pessoas. Ela, quando ela quer matar alguém, ela pode usar uma arma de fogo, pode usar uma chamada arma branca, uma faca, ou até mesmo as próprias mãos, né, para cometer esse delito. Então, eu acho que tem que se desmistificar esse problema do uso do armamento. Realmente, quando a população começar a entender a necessidade do emprego na segurança pública, desse equipamento necessário, aí começa a melhorar, inclusive, a própria legislação para as forças. França, você concorda com ele, com relação a isso? Sem dúvida. Eu acho que essa questão do mito do uso da arma, realmente, é uma questão para a gente reavaliar. Precisamos pensar em preparação, integração, em tecnologia e uso inteligente da força. E a arma, evidentemente, é apenas um instrumento que é necessário, mas que, muitas vezes, é colocado em segundo plano, é relegado o seu investimento, em razão da construção desse mito de que mais armas geram mais violência. Quando, na verdade, armas precisam ser um instrumento dentro de um emprego racional, inteligente e efetivo das forças de segurança, na verdade. Agora, falando um pouquinho de violência, por que o Estado de São Paulo apresenta índices de violência tão altos? França. Uma pergunta bastante interessante, porque, na verdade, como é que a gente analisa se são altos ou se são baixos? Na verdade, São Paulo não tem os maiores índices de violência do país. São Paulo está aí no nível intermediário dos níveis mais altos do país. Os Estados do Nordeste, hoje, concentram proporcionalmente os índices maiores. Evidentemente, São Paulo, por estar em uma região importante, o centro decisório do país, acaba chamando a atenção. Também é importante que esses índices são índices muito ruins, se comparados a países do primeiro mundo. Você fala em uma taxa de 8, 9 homicídios por 100 mil habitantes, ainda é um índice muito alto comparado a índices europeus, ou até índices norte-americanos. E aí, se a gente olhar o macro-sistema, analisar que nós temos um índice de 60 mil homicídios por ano no país, não em São Paulo, mas no país, e uma população carcerária de quase 600 mil presos, então, aí a gente começa a olhar para o sistema como um todo. Então, esse é o problema. A gente tem um sistema que não funciona. Você tem muita gente presa, que continua interagindo com as ruas, continua comandando o crime dentro das cadeias, e aquela sensação de que, por mais que a polícia prenda as pessoas, elas não conseguem reprimir essa escalada da violência. Entendi. Coelho, eu queria falar de ocorrências agora. Quais são as principais ocorrências que vocês identificam hoje e o que poderia ser feito para diminuí-las? Olha, as ocorrências mais identificadas, até pela nossa capacidade de patrulhamento, são os furtos. principalmente, estão se usando muito armamento, se chamam de simulacro, uma réplica de um armamento, e eu acho que para a gente inibir esse tipo de ação, tem que haver a presença, a presença policial no fator preventivo. E é o que eu venho falando sempre, a cultura policial é totalmente arcaica, totalmente defasada. Se usam estatísticas para falar, prendi tantas pessoas, tantos meliantes. Na realidade, eu acho que você tem que evitar. Qual foi o teu índice? Reduzimos o índice? Isso eu acho que é um outro fator de maior evolução das polícias. Se a guarda está presente nas ruas, ela consegue realmente evitar, porque o marginal atua na oportunidade. Não tem um policial perto, não tem câmeras, então ele vai atuar numa pessoa idosa, numa mulher, num adolescente. Então, eles são oportunistas. Então, se a gente aumentar realmente a presença efetiva, combinado, obviamente, com as políticas públicas, educação, saúde, iluminação pública, limpeza urbana, tudo isso são fatores simples, mas eles são impactantes no tocante da prevenção da segurança pública. França, puxando o que o Coelho acabou de falar, sobre armar ou não armar a guarda. Eu queria que você falasse sobre isso. Novamente, armar está dentro de uma política integrada. É fundamental armar a guarda, evidentemente, porque a guarda é uma polícia, como o Coelho bem já lembrou, e não existe polícia sem o emprego necessário da força, quando isso, evidentemente, é necessário empregar. Mas, até completando o que o Coelho falou agora há pouco, é importante que a população comece a cobrar das administrações municipais uma política de segurança. Política de segurança é algo abrangente, necessário, e que respeita as características de cada cidade. Então, essa questão do armamento, eu acho que é uma questão que precisa ser superada. Eu me lembro que há alguns anos, mais de 10 anos atrás, era muito comum quando eu vi em um programa como esse, o repórter me perguntava o seguinte, você acha que a guarda está preparada para usar arma? E eu sempre devolvia a pergunta e falava o seguinte, você acha que o guarda está preparado para ser guarda? Então, essa é a questão. O guarda, quando ele entra na corporação, ele tem que estar preparado para exercer a função policial. Então, a estrutura de contratação, de seleção, de avaliação e manutenção desse profissional é fundamental. E aí nós temos que cobrar os gestores. O gestor tem que estar preparado para formar esse efetivo. Formando bem esse efetivo, o resto é consequência. Dentro, obviamente, de uma política municipal de segurança que a população tem que começar a cobrar das autoridades responsáveis. Só queria fazer uma complementação, Vanessa. Pode ser. Inclusive, o Sindiguar teve uma atuação muito firme nesse quesito do ingresso na guarda, na questão da vocação. Nós protocolamos no Ministério Público, inclusive, sobre um concurso de Mongaguá, e onde o Itaú estava totalmente fora do contexto da 13.022. Não previa teste de aptidão física, investigação social, não tem uma limitação de idade e de altura. Então, quer dizer, essa é uma grande preocupação do Sindiguar hoje para que as prefeituras realmente façam um concurso público realmente direcionado para uma atividade especial. Você não pode contratar. Não é um cargo público onde a pessoa vai ingressar só por causa de salário. Ela tem que realmente ter um mínimo de aptidão porque ela vai não só arriscar a sua vida, mas ela vai também proteger a vida da população como um todo. Então, ele tem que ser bem preparado, ele tem que ter realmente vocação para isso, para fazer com maestria o seu trabalho. França, ainda falando da guarda armada, você acha que tem alguma cidade na Baixada Santista preparada para ter guarda armada ou não? Todas precisam ter uma preparação. Todas precisam ter uma preparação. Na verdade, algumas estão mais avançadas. Está aí Praia Grande com um trabalho bastante interessante, já armada há alguns anos, já com centro de formação próprio, estande de tiro próprio. Nós tivemos oportunidade de trabalhar em parceria com a cidade de Praia Grande já por algumas vezes, desde 2011, em alguns projetos de parceria. E é uma amostra concreta de que com investimento, com competência, com trabalho sério, não há o que a população temer quanto as guardas estarem armadas. É necessário que a população exija preparação constantemente. A nossa atividade exige, a atividade de segurança pública exige treinamento, formação continuada. Perfeito. É, Coelho, falando um pouco sobre a atenção dada aos servidores. Quais as principais dificuldades que vocês enfrentam hoje? Eu queria que você falasse. Bom, especificamente em São Vicente, nós estamos com uma dificuldade enorme de receber nosso salário em dia. Uma das coisas, São Vicente, infelizmente, é matéria já cotidiana. Então, nós estamos realmente com atrasos de salários constantes, um escalonamento. Por causa da crise, não só a crise, mas também herança das gestões anteriores. Foram, foram, o emprego realmente equivocado, no meu entendimento dos orçamentos municipais. Isso foi gerando uma bola de neve que hoje nós estamos sofrendo na pele essa situação. Nós tivemos outras cidades também que tiveram a mesma dificuldade, mas eu acho que se a gente tiver o mínimo, eu costumo até brincar às vezes com a França, que se separe 2% do orçamento para as guardas municipais, eu acho que a gente ia fazer chover. A gente já faz hoje sem orçamento nenhum. O orçamento existe, mas não é aplicado. Isso eu peço até para os vereadores que realmente batem forte nessa questão de fiscalização do Executivo, para que realmente identifique onde está sendo aplicado esse dinheiro. Perfeito. Vamos agora para o nosso giro de notícias. O ginásio poliesportivo da Universidade Santa Cecília recebe hoje às 10 horas as entidades beneficentes da região contempladas com os alimentos arrecadados durante a 23ª edição dos Jogos da Unisanta, a maior competição esportiva universitária do Estado de São Paulo. De 2 a 19 de maio, as atléticas das 30 faculdades inscritas participaram da arrecadação de alimentos para a disputa do troféu Solidariedade, entregue aos cursos que mais arrecadaram alimentos. Em Cubatão, um homem foi morto a facadas pela mulher na noite de sábado. O homem de 49 anos procurou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pedindo socorro e afirmando que havia sido esfaqueado pela companheira. Ele não resistiu e morreu no hospital. E eu queria falar com você, Coelho, sobre a valorização dos servidores. Qual a análise que você faz dos projetos e propostas do Estado e do município? Falar especificamente agora do município, que eu acho que é uma preocupação que eu tenho como servidor municipal. Eu venho já nesses 15 anos, pouco mais de 15 anos, tendo essa dificuldade de conseguir realmente que os gestores municipais consigam fazer o investimento no material humano, no servidor público. Então, a gente vem com várias políticas, várias propostas, mas ainda não conseguimos estabelecer um canal de diálogo necessário, fundamental para que isso acontecesse. Com os pré-candidatos hoje, a gente chegou até a conversar, mandamos várias propostas através do Sindiguaras. E eu acho que até o candidato hoje que se assemelha mais a essas propostas foi até o próprio Júnior Bozzella. A gente tem tido uma grande conversa sobre esse respeito. Ele se demonstrou muito favorável no seu programa de governo de fazer esse investimento no material humano, valorizar, colocar, prestigiar o servidor público como ocupar o cargo geralmente de gestões dentro da prefeitura. Então, eu acho que eu faço muita fé que realmente se concretize esse projeto dele. Até da autogestão da prefeitura, achei muito pertinente. E realmente tenho muita esperança que a gente consiga, para a próxima legislação, para o próximo mandato de prefeito, consiga realmente concluir todas essas propostas que hoje já foram fomentadas. França, em termos de programas e projetos, eu queria falar agora o que tem sido feito pelos governos estaduais e federais para melhorar a segurança para os municípios. Na verdade, nós tivemos o Pronace com a última iniciativa federal, que foi importante. Eu destacaria a exigência da implantação dos gabinetes de gestão integrada com um programa federal importante. Que aí o governo estadual tentou fazer algo parecido, lançando aí, em questão de dois ou três anos atrás, os chamados gabinetes de gestão estratégica. O governo federal avançou mais, conseguiu fazer com que essa política pública se efetivasse. A ação estadual, eu não vi, sinceramente, nenhum tipo de resultado efetivo. E aí é a questão que os municípios precisam estar, de alguma forma, tentando se integrar a essas políticas. Mas eu destacaria na ação federal, os gabinetes de gestão integrados com a política pública, o programa público mais efetivo nessa área, porque permite com que haja uma aproximação e uma integração maior, mais efetiva entre as forças do município e as forças do Estado. Perfeito. Coelho, na sua opinião, qual o caminho para os municípios fecharem o cerco aí contra os bandidos? Que projetos você... Olha, antes de mais nada, como eu te falei, precisava realmente retomar essa gestão, essa gestão realmente eficiente, aplicar os recursos que hoje já estão destinados à segurança pública de forma para a sua ferramenta municipal, que é a Guarda Municipal, resgatar esse aparelho importante, ocupar espaço. Se não ocupar espaço, realmente a gente vai dar margem a que aconteça esses delitos que estão cada vez mais aumentando a nossa região. Outra coisa importante, é a ferramenta que muito tem se divulgado, que é o monitoramento, novamente reforçando essa questão, tem que ser resgatado. Nós tivemos até várias matérias nesse sentido, na região de Campinas, na região de Pirassununga, também, em Dayatuba, onde está tendo um excelente êxito nesse programa de prevenção, aliado a essa ferramenta, que é o monitoramento, a Guarda na Rua com comunicação, você consegue fechar todo esse ciclo aí e garantir um pouco mais de segurança da população. França, os projetos do governo federal, eles são aplicados aqui em quais regiões? Pré-grande, o Guarujá conseguiu aplicar alguma coisa, mas pré-grande foi que conseguiu avançar mais, inclusive, porque o do CRAC, que eu acabei não me referindo também, foi muito elogiado pelo governo federal, foi bastante efetivo. Eu gostaria de fazer só mais um destaque, a gente falou algumas coisas aqui, conversamos especialmente nas minhas intervenções, a gente acaba usando muitos termos técnicos, e eu me lembrei de pessoas que a gente conversa depois do programa, que são leigas, que não entendem muito do assunto, e às vezes elogiam a nossa participação, mas fala, olha, eu não entendi quase nada que vocês disseram, porque na verdade são muitos termos técnicos que a gente acaba utilizando. Então, eu acho que é importante, numa participação como essa, deixar claro para as pessoas, se a gente fala de inteligência, nós estamos falando de usar informações que as autoridades e os órgãos de segurança pública têm para efetivamente trabalhar com uma estratégia eficiente na prevenção. Então, inteligência significa isso, o Coelho falou bastante de monitoramento, na verdade, monitoramento não é só você ter uma câmera e ter acesso a uma imagem do crime, mas conseguir fazer com que um software que é utilizado nessa Câmara consiga cruzar essas informações e se antecipar ao delito. É isso que a população espera dos órgãos de segurança, evitar que o crime ocorra e não estar sempre prendendo mais pessoas. Agora, eu queria falar aí de sucessão municipal, a gente está num ano de eleição, o que os munícipes devem procurar no seu próximo representante, no que diz respeito a projetos para a segurança pública, Coelho? Bom, é difícil, né? É um pouco difícil essa pergunta. Primeiro, resgatar realmente na população essa confiança, né? Há muito descrédito dos políticos, né? Com essa enxurrada de mídia, de matéria de corrupção, né? Na esfera federal, isso implica tudo no cenário estadual e municipal. Então, as eleições municipais estão aí, realmente, a população tem que participar mais, depois não adianta ficar reclamando, nos próximos quatro anos que o gestor errado vai assumir, por conta, às vezes, de uma não participação dessa população. Então, questione, participe, vejam realmente as propostas, não se atenham a candidatos que fiquem só atacando em uma política realmente baixa. realmente cobre dos políticos que eles realmente tenham propostas, propostas claras, objetivas e factíveis que possam ser realmente aplicadas. É o que a gente espera hoje e, graças a Deus, em São Vicente, particularmente falando, nós temos uma pluralidade enorme de candidatos. Isso acho que é um legado positivo, se é que a gente pode achar um do governo Bire, realmente que possibilitou realmente quebrar um ciclo na política da cidade. Então, realmente voltou-se a fazer política, que eu participo, inclusive, do Partido Democrata, que é um partido que vem realmente fazendo várias discussões. E eu acho que se o cidadão não participar efetivamente da política, ele não tem como ter qualidade no seu voto posteriormente. Você é candidato, Coelho? É, esse ano a gente colocou o nome na prova, pela primeira vez eu coloco o meu nome como pré-candidato a vereador pelo Democratas e o Democratas, ela fechou, inclusive, realmente um apoio ao pré-candidato a prefeito Juno Bozella, vereador Juno Bozella. Então, por isso que eu tenho essa facilidade até de falar, por conhecer até o programa do pré-candidato Júnior. Então, eu realmente quero aliar o nosso programa de segurança, do Sindiguadas, da minha atividade profissional, junto com o Partido Democrata, com o pré-candidato Júnior. E a gente espera um sucesso e que essas eleições venham. Quais são as diferenças entre a Polícia Militar e as Guardas Municipais? O que um e o outro podem e devem fazer? Porque muita gente tem essa dúvida, ainda não sabe. É uma dúvida que ocorre, na verdade, mas não só por uma questão jurídica, mas uma questão também de disputa de espaços. Do ponto de vista jurídico, guardadas as divergências de opinião, eu não vejo muita diferença. A Polícia Militar é uma polícia subordinada ao governo do Estado, tem ali a sua competência para a atuação do policiamento preventivo e repressivo, competências bastante abrangentes. A diferença é que o município é uma polícia subordinada ao prefeito, mas com competência muito similar, porque atua uniformizada, atua no segmento do policiamento preventivo também. Obviamente que guardadas aí as suas competências de repressão, que são muito mais afetas à Polícia Militar, a Guarda também tem um caráter de policiamento ostensivo, até pela sua característica de ser uma polícia uniformizada. Mas essa é a nossa visão. Mas isso aí a gente sabe que é uma opinião polêmica, que eu acho que é importante que as pessoas possam sentir nas guardas municipais essa capacidade de responder a essas demandas e ao chamado da população no momento de necessidade. Nós já estamos acabando o programa, eu peço as suas considerações finais então, França. Então a gente já quer agradecer a ela esse espaço, é muito importante estar participando de um programa como esse, e dizer que a população, como bem disse o Coelho, participa efetivamente disso, segurança pública é a nossa área, é um assunto do dia a dia das pessoas, e que as pessoas precisam cobrar os seus vereadores, cobrar os seus prefeitos, e agora no ano de eleições, fundamental que cada um apresente os seus projetos, de uma certa forma possam manter as esperanças dos eleitores e que os dias melhores virão. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. A gente que agradece a presença, as considerações finais. Agradeço novamente o convite, Vanessa, que é muito bom estar aqui, ter esse canal de oportunidade para estar falando de um tema tão relevante como a segurança pública. E na oportunidade, eu gostaria de deixar um registro aqui, realmente pedir novamente que toda a população se sensibilize nesse momento e que realmente participe, cobre, como bem falado pelo França. E essa onda que tem no Facebook, até no próprio WhatsApp, de que campanhas para votar em branco, votar nulo, não é o caminho. Realmente o caminho é você exercer seu poder de decisão, de voto. Então tenha realmente uma abertura, dê oportunidade para o sangue novo que está aí. Então, as eleições estão se aproximando e que acredite que tem pessoas competentes e decididas a fazer o diferente. Obrigada pela sua participação, então. Eu que agradeço. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Após um domingo com temperaturas amenas, o frio volta com tudo à Baixada Santista. A previsão para o feriado é de temperaturas baixas. Hoje o tempo promete permanecer nublado e chuvoso durante o dia e a noite. Os termômetros devem registrar mínima de 13 e máxima de 21 graus. Amanhã a temperatura deve cair mais um pouco e a temperatura deve variar entre 11 e 17 graus. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e até amanhã.